Gente, bom dia, né? Eu vou mostrar pra vocês a cortina que eu fiz da cozinha. Que coisa mais linda que ficou. Olha a beirada dela em cima. Dá uma olhada. Estão vendo? Como ficou? Olha aí. Entendeu? Os pontos. Ficou muito bonita. Ficou linda. Dá uma olhada. Olha aqui, descendo. Descendo, olhando. Olha a parte de baixo. Acabamento embaixo da cortina como ficou. Mostrar pra vocês. Olha o acabamento dessa cortina. Estão vendo como ficou? Hein? Muito linda ficou minha cortina. Dá um pouco de trabalho, mas é uma coisa muito linda. Vocês viram o bico embaixo? O mesmo modelo de cima. Olha aí, ó. Tá vendo? Tá vendo o modelo? Em cima. O mesmo jeito de baixo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Com as florzinhas em cima de acabamento. Tá vendo? As flor de acabamento em cima. Olha aí, ó. Esse foi o último trabalho que foi feito. Estou mostrando pra vocês, compartilhando a minha cortina. Até o próximo vídeo, gente. Se inscrevam no meu canal. Tchau. Tchau.